Vamos lá fora conversar mais uma vez com o Michel Moreira, que vai trazer agora informações sobre o leilão do estádio Nelson Medrado Dias, a Estradinha. Qual a informação que você tem para o público de casa, Michel? Seja novamente bem-vindo. Olá, Pierre, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha só, Pierre, o Tribunal Regional do Trabalho da nona região determinou nesta segunda-feira o leilão do estádio Estradinha, do Rio Branco, aqui de Paranaguá, por descumprimento de ato trabalhista. O valor da causa, Pierre, é de 2 milhões de reais. O primeiro pregão está marcado para o dia 10 de julho, às 10 horas da manhã, com valor inicial de 35 milhões e 800 mil. A avaliação judicial era inicialmente de 19,8 milhões de reais, feita no mês de março deste ano, mas o clube alega ter contestado e revertido, então, essa quantia. Caso não haja arremate, o segundo leilão fica para dia 24 de julho, também às 10 horas da manhã, com valor abaixo do inicial. A norma fala em 50%, mas a justiça pode determinar que o lance não seja inferior a outro percentual. O mínimo, portanto, Pierre, é de 17,9 milhões de reais. Se o valor for arrematado, for abaixo da metade, o Rio Branco, aqui de Paranaguá, pode questionar e sustentar que o preço é vil, conforme o artigo 891 do Código do Processo Civil. Então, após ato trabalhista, o Rio Branco, que tem uma dívida de cerca de 2 milhões de reais, a Justiça Regional do Trabalho determina que a estradinha, o estádio Nelson Mendrado Dias, vá a leilão para que o clube arrecade esse valor e consiga, então, quitar essas dívidas. Então, muito próximo do Rio Branco, aqui de Paranaguá, não ser mais o dono do estádio Nelson Mendrado Dias. Michel, o pessoal de casa talvez não saiba, mas temos uma tradição aqui na TVCI que, geralmente, a galera aqui do trabalho acompanha junta os jogos do Rio Branco. Eu, você, Bruno Funak, Bruno Inácio, Jocilei, enfim, tem uma galera aqui que, geralmente, vai ao estádio e fica acompanhando o jogo, né? A galera da TVCI. E eu gosto muito da estradinha. Eu acompanho todos os jogos do Rio Branco aqui, com raras exceções, só quando eu realmente não posso que eu não vou. E vai fazer uma falta gigantesca se, de fato, o estádio for leiloado. Não só porque eu gosto, mas porque é um patrimônio histórico e esportivo da cidade de Paranaguá, do litoral do estado. Vai ser uma pena se isso acontecer, né, Michel? Com certeza, Pierre. A gente está falando da história do Rio Branco, um clube centenário. Um dos clubes mais antigos do estado do Paraná pode perder o seu estádio. Como você disse, Pierre, é uma tradição nossa. A gente gosta de ir, gosta de acompanhar os jogos do Rio Branco lá na estradinha. Até mesmo aqui uma opinião particular minha. Acredito que você também, Pierre, deva compartilhar dessa opinião. Mas eu prefiro muito mais quando o Rio Branco joga na estradinha, que fica ali as arquibancadas mais próximas do gramado. A gente fica mais próximo dos jogadores. A gente consegue torcer com mais força, mandar aquela vibração para o time com mais força. Ou seja, o Rio Branco pode perder o seu estádio, não só a parte física, mas também, Pierre, e principalmente a sua história. Então, essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho de colocar o estádio Nelson Medrado Dias, a estradinha, em leilão, já no próximo dia 10 de julho, com certeza é uma decisão muito triste. As antigas diretorias, a atual, acabaram ali adquirindo essas dívidas trabalhistas com diversos elencos que passaram pelo Rio Branco. E agora tudo isso pode ser revertido nesse leilão da estradinha. Repito, não perde somente o seu espaço físico, que é um local privilegiado da cidade, um local bastante extenso, um local bastante visado também por outras empresas, mas principalmente, Pierre, perde o Rio Branco, a sua história. Não é nada bom, realmente, a estradinha ir a leilão e a gente perder esse grande espaço, esse grande pedaço da história do futebol paranaense. Ah, eu compartilho com a sua opinião, sim. Prefiro bem mais acompanhar o jogo do Rio Branco na estradinha do que no gigante do Itiberê, apesar do gigante do Itiberê ser um estádio moderno, confortável, bacana para acompanhar os jogos. A estradinha tem uma estrutura diferenciada, uma aura diferenciada. Michel, obrigado pela participação, a gente volta a conversar logo mais, se preciso for.